Povo de Deus abençoado, a paz do Senhor! Atos capítulo 10, versículos 34 e 35 diz assim E abrindo Pedro a boca, disse Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. O perdão de pecados, a salvação, a misericórdia de Deus é para todo mundo. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. O ser humano trata as outras pessoas melhor ou pior pela sua aparência ou pelo que elas têm. Mas Deus não. Ele quer salvar todos. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Com Deus não tem esse ou aquele predileto. Não importa a sua nacionalidade, nem de onde você veio, nem a cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Você está me entendendo? Se você veio de uma família boa ou não, se você tem muito dinheiro ou é bem pobre, A verdade é que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. A comunhão foi quebrada pelo pecado de Adão, mas o caminho de volta ao jardim da comunhão, da presença de Deus, foi aberto por Jesus na cruz. Não existem mais impedimentos. Basta você se arrepender e crer que você é aceito imediatamente na família de Deus. Efésios 2, verso 19, diz assim Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com o cidadão dos santos e da família de Deus. Quer dizer que quanto mais você caminha com o Senhor, mais dentro da vontade de Deus você vive, e menos do mundo há dentro de você. Mas pastor, nós não estamos no mundo? Não podemos viver numa ilusão? Eu já ouvi alguém me dizer isso. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. João 17, o verso 15, 16, diz assim Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Quer dizer, nós estamos no mundo, mas você não pertence ao mundo. Você não anda segundo as ideologias do mundo, os princípios do mundo. Se eles ferirem os princípios da palavra de Deus. 1 João 2, verso 15, também fala Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Essa é uma questão que deixa muito crente balanceado. Porque ele ouviu a palavra de Deus, a palavra da graça, ele quer Jesus, mas ao mesmo tempo ele fica de olho do mundo. Então ele fica dividido entre o mundo e a igreja. Mas isso é muito perigoso. O apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 2, no versículo 15, ele advertiu sobre isso. Ele disse Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então as escrituras deixam bem claro aqui para nós. Mas o fato é esse. Deus quer você livre de tudo que é um impedimento para a sua vida espiritual. Nada maior nem melhor do que o que Deus tem para você. Ele quer derramar as suas bênçãos abundantes sobre todos os que o honram e escolhem os seus caminhos. 1 Samuel 2, 30 fala assim Aos que me honram, eu honrarei. Amém? Você está aprendendo? Você está recebendo essa palavra? Vamos ainda em mais uma passagem. Romanos, capítulo 10, versículo 12. Diz assim Porque não há distinção, quer dizer, diferença, entre judeu e grego. Porque o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos os que o invocam. Numa outra tradução diz assim Abençoa ricamente todos os que o invocam. Isso quer dizer que Deus não está te julgando com o base de onde você veio, nem a sua origem. Ele está olhando para o seu coração. Ele vê a sinceridade do seu coração. Você tem que saber que você está equipado pelo Deus Todo-Poderoso. Você não está por sua própria conta. Deus é por você. Então nunca deixe a mentira do inimigo te convencer de que Deus está abençoando todos os outros irmãos mais do que você. Deus quer te abençoar tanto quanto qualquer outra pessoa nesse mundo. É só você contar as bênçãos que Deus já derramou sobre você. As escrituras dizem Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Parece que tem muita gente que se esquece do que Deus já fez e só conta derrota. É o tal do tristimunho, não é, irmãos? Mas vamos nos lembrar das vezes que Deus nos visitou com o seu poder, com a sua bondade, nos dando livramento. Olhe para o que Deus fez. Visualizou? Ok. Mas não para aí. Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Então agradeça a Ele pela sua aceitação, pelo amor que Ele tem por você e pela tua família. Ele te escolheu. Você é uma filha muito amada do Deus Todo-Poderoso. Você é a sua propriedade particular. Então se concentre em honrar o Senhor e fazer a sua vontade, e receber a sua graça e a sua bênção. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Essa passagem é para terminar. Diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, para você compreender que Deus quer te ajudar nas suas horas difíceis, nas suas horas escuras, que Deus quer te abençoar abundantemente, você precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. Uma pessoa que é do mundo, ela tem o Espírito do mundo, então ela acha que Deus é mau, acha que Deus não quer abençoar ela, acha que Deus está com raiva dela. Mas, na verdade, Deus está oferecendo o seu dom gratuito, que é a salvação, para todos os homens, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas só tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a pessoa que recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu quero orar por você agora. Se você estiver em casa, ou se você estiver dirigindo, continue prestando atenção, mas fique ligado em espírito de oração. Se você estiver trabalhando, continue fazendo a sua atividade atento, mas fique ligado com Deus agora. Precioso Pai Celeste, obrigado por amar tanto essa pessoa que me ouve e por aceitá-la do jeito que ela é. Oro a ti para que o Senhor coloque em seu coração o desejo de te honrar com cada atitude, palavras e ações também. Orienta, Senhor, com o teu Espírito Santo, se existe alguma área que não é agradável para ti e ajuda essa pessoa a viver como uma bênção. Todos os dias da sua vida, eu oro e te agradeço no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém.